Eu quero apenas olhar pros cantos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um povo que passa isso Eu quero levar um grande amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos Que tem mais forte poder lutar Eu quero ter um milhão de amigos Que tem mais forte poder lutar Eu quero apenas um vento forte Eu quero apenas um milhão de amigos Eu quero apenas um milhão de amigos Perderão de amigos O que é o mesmoечно Eu quero apenas um milhão de amigos Eu quero apenas outras